Começa agora a Jornal em Foque, manhã de notícias. A iniciativa da Gelateca é uma iniciativa interessante da professora Regina Moraes, que já temos até imagens aí do que seria a Gelateca. Ela vai explicar direitinho como funciona, mas já dá para ver que é uma geladeira toda, ela é estilizada, bonita, e ao invés dos alimentos, tem outro tipo de alimento, os alimentos para alma, como se disse, que são livros. A Gelateca é isso, é uma geladeira que, na verdade, é uma biblioteca iniciativa esta de São Vicente. E agora nós estamos tentando um contato com a professora Regina Moraes, que já está nos ouvindo. Eu gostaria, virtualmente, eu gostaria então de conversar com a professora Regina Moraes e parabenizá-la aí por essa iniciativa, professora da Gelateca, que gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito dessa iniciativa, dessa experiência. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, professora. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, podendo mostrar o que é bom para outros professores, para outras unidades escolares, para o Brasil todo. Então, isso é o que me motiva, principalmente, é compartilhar coisas boas. Essa gelateca, como você já disse, né, Francisco, é uma geladeira, que é uma geladeira sem uso, que ela foi transformada numa biblioteca. E por que uma geladeira? Eu vi pensando na questão de... daquela unidade que não tem um espaço para a biblioteca, né, e além de ter uma atratividade para a escola, para a unidade escolar. Então, ela iniciou em 2018, numa viagem, lá em São Tomé das Letras, onde eu parei para visitar um instituto que estava lá. Quando eu saí daquele instituto, que eu vi uma geladeira, eu fiquei curiosa, fui abrir, quando eu abri, eu falei, cheio de livro, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Eu preciso levar isso para a minha cidade, para São Vicente, né? Eu trabalho aqui na Rede Municipal de São Vicente já há 11 anos, e trabalho na educação infantil. Então, eu falei, eu preciso trazer isso para os meus alunos, para a educação infantil, para a base, né? E nada melhor do que essa geladeira, que é transformada numa atratividade para a criança, porque dentro da geladeira não tem... não vai ter guloseimas, não tem refrigerante. Pelo contrário, tem informações, tem livros, tem ideias, projetos ali dentro. Então, quando eu trouxe, que é para as crianças, para a comunidade escolar, para os professores que estão ali também, para os pais, funcionários, a ideia é essa. Então, automaticamente, quando eu voltei, eu já coloquei nas redes sociais que eu precisava de uma geladeira usada, que fosse para ser transformada, né? E imediatamente já consegui essa geladeira, já trouxe aqui para a minha casa, já higienizei, um vizinho aqui que pintava bicicleta, eu falei, você topa pintar uma geladeira, me ajudar? Ele abraçou essa ideia, e aí nós levamos para a EMEI Vila Joque, que é a unidade que eu trabalhava aqui no município na época, a coordenadora Fabiola, a diretora Damiana, abraçou a ideia, os professores abraçaram também essa ideia, e aí começamos com uma... procurando livros, então os professores também trouxeram livros, também fiz outra campanha no Facebook, atrás de livros, livros de todos os tipos, gêneros, tudo, porque além das crianças, era para os pais. Então qual era a ideia? Das crianças estarem ali durante a escola, durante o momento escolar, estar utilizando, e também quando fosse embora, né? Para os pais, sair, pegar o livro, levar para casa, então essa gelateca, você poderia pegar o livro, levar para casa, ler à vontade, se gostasse muito daquele livro, ficava com ele em casa. Se quisesse devolver, devolvia. Também se tivesse outro em casa, poderia trazer e abastecer aquela geladeira também, né? Então isso foi, assim, deu muito certo, foi, assim, uma repercussão muito grande, nós em 2018 levamos esse projeto para o Proler, na Universidade de Santa Cecília, que tem o Proler, nós ganhamos em primeiro lugar com esse projeto de leitura, e a partir dali a minha vida, a vida daquelas crianças, não foi mais a mesma. A ideia era levar para as outras unidades, e aí, só que no momento eu não conseguia, porque eu estava ali naquela unidade, cuidando daquele espaço, e aí a partir do momento que eu, hoje eu sou companheira do Lions Club, aqui de São Vicente, a partir do momento que eu entrei no Lions Club, eu falei assim, eu vou levar esse projeto para lá. E no primeiro momento que eu levei, todos os companheiros abraçaram essa ideia, todos participaram, fomos atrás de outras geladeiras, fomos atrás de livros, e aí semana passada foi entregue a nossa primeira gelateca aqui para o município, para outra escola, aqui de São Vicente, que foi o Leonor, uma escola de ensino fundamental. Então, é um projeto assim, que eu falo, que é tão gratificante, né, ver aquelas crianças, no momento que elas estavam lá, no almoço, aí acabava o almoço, elas não ficavam naquela correria, naquela gritaria, elas iam para a geladeira, elas abriam a porta daquela geladeira, e elas pegavam o livro, elas deitavam no chão, deitavam em bancos, aí você via aquele prazer, né, e um compartilhando com o outro, às vezes tinha um livro, alguma coisa para desenhar, pintar, elas pediam lápis, iam lá, tinha autonomia para estar ali naquele momento, então, é gratificante isso. Sem dúvida, professor, olha, parabéns por essa iniciativa, realmente uma iniciativa com muita criatividade, é um exemplo de empreendedorismo, de amor à cultura, de amor à literatura, de amor à educação, às crianças, então, parabéns por essa iniciativa, e fica aqui um apelo, eu vou pedir depois, até que a vice-prefeita de Santos faça um comentário, ela acompanhou a entrevista e gostou muito. Muito, muito. Então, parabéns, e pedir que as pessoas que têm geladeiras em casa, inservíveis, que de repente, não tem o que... que encaminhem para o Lions de São Vicente, ou para o Lions Club, que é um parceiro desse projeto, projeto vitorioso, premiado pelo Proler da Universidade de Santa Cecília, portanto, só nos resta parabéns. Sim, eu gostaria de ouvir agora a vice-prefeita Renata Bravo, viu, professora Regina? Professora Regina, parabéns pelo seu trabalho, e se você me permitir, toma a liberdade, sou do Lions também, sou do Lions aqui, do Santos Oeste, e se você me permitir, levar essa ideia para eles, para que eles abracem aqui em Santos também, e maravilhosa, porque tudo que é lúdico atrai a criança, e principalmente, numa geração que vem tão tecnológica, inserir livros para essas crianças num momento como esse, fica melhor ainda, é fantástico, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem, professora Regina, por favor, eu gostaria de ouvi-la, e agradecer muito a sua iniciativa e a sua participação aqui também no Jornal em Foque com esses esclarecimentos, e está aí o compromisso da vice-prefeita de Santos e levar o seu projeto para o Lions Clube aqui de Santos. Com certeza, pode levar, na verdade, esse projeto também de gelateca, alguns, o Lions tem mais de 50 países, várias cidades, né, e nós temos esse projeto também em outras cidades, e agora nós vamos fazer uma homenagem até a, a nossa companheira que faleceu recentemente, a Denise, né, então o nome da nossa gelateca hoje no Lions é A Gelateca do Leão Sabido, então eu estou muito feliz, porque além de levar a leitura, lá onde eu trabalhava nesse lugar, no Vila Jó, que é no Jó, que é uma comunidade muito carente, sem acesso a livros, a leitura, então estava disponível o tempo todo para os pais, quando eles quisessem, as crianças estarem ali saboreando, né, aquele livro, e além de trabalhar o ambiente, né, trabalhar a reciclagem, o reaproveitamento, então eram vários projetos inseridos em um só, eu trabalhava também com a questão de cultura de paz, então eu inseria esse projeto também, de você saber eu esperar, o amiguinho pegar aquele que estava lá na geladeira, depois o outro entra, compartilhar aquele livro, nós fazíamos rodas de conversa com leituras, com aqueles livros que estavam ali, então é, é maravilhoso. Eu sou apaixonada pela educação. Parabéns, professora Regina Moraes por essa iniciativa, e muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Manhã de Notícias do Jornal em Foque. Muito obrigado. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Jornal em Foque, 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 Tchau, tchau.